Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Bora que nós estamos aqui hoje com o Gegê Lima, que também vai fazer parte desse DVD, vai participar aqui, vai fazer abertura, vai fazer aquela bagunça no palco. E aí, aquela expectativa normal de todo DVD, todo show, quando você chega no palco, dá aquele frio na barriga, né? Se não tiver o frio na barriga, é que o negócio tá meio bagunçado, né? Então é uma expectativa muito boa hoje, pra grande festa DVD do meu parceiro Senha Muniz. Eu tenho certeza que vai ser uma festa sensacional. Diz uma coisa, aquela música que você preparou, que você falou, não, eu quero fazer essa daqui, porque essa daqui, eu acho que vai animar a galera, tem a ver com o espaço. Qual que é? Qual que é? Conta. Tem que falar de amor, música de comer água, música que toca o coração, onde fala de chifre, é onde a galera se anima, toma uma. Então, é falando de amor, que a gente vai fazer pra essa galera aí, que tá aqui no Limoírio da Vila Marinha. Olha, falou tudo, viu? Todas as músicas de maior sucesso do mundo, falam de amor, e aqui no Brasil, ainda tem um adendo, é de comer água, é isso mesmo? Comer água, o Nordestino que fala muito isso, né? Comer água. E hoje é o dia. Qual que é? Qual que é? Você sabe qual que é, já? Aquela que você tá ouvindo. Já dá um spoiler pra nossa galera aqui do Toraví. Não, 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 ninguém precisa ouvir, só nós. Volte amor, eu não mereço esse castigo, pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. O que eu vou fazer na minha vida, com ela no meu coração, com ela no meu coração. Essa é uma delas. Já tô doido, já tô doido pra encher o copo. E aí eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que muito em breve você vai fazer parte do casting, né? Do escritório do Cian, né? JP Produções, né? Em breve aí a gente vai tá lançando um trabalho bacana. Logo logo novidades aí pra galera, tá bom? É mesmo, cara? Logo logo. Mas já tá no esquema, já tá tudo armado? Já tá tudo no esquema aí, só falta agora meter em marcha. Ih, moleque! Segura, segura, GG! Ah não, eu gosto de spoiler, né? Gosto de spoiler, eu gosto de contar pra galera, antes de acontecer, alguma coisa que vai acontecer, né? Vai na frente, o lançamento, alguma coisa assim. E o Tonamídia, ele me explicou assim, ó, você tem que ser especulativo. Vai lá e busca dentro do cara, o que vai vir por aí, pra gente já contar novidade pra galera antes. Em primeiro lugar, sabe aquele furo de reportagem? Vai vir uma música inédita, né? Com certeza. E com certeza com a participação do meu parceiro, sem harmonismo. Não posso contar muito qual é a música, é segredo, né? Mas em breve, em breve, música inédita e falando de amor. Falando de amor. Comendo água. Comendo água. Você anda comendo muita água? De vez em quando a gente dá uma desmatelada aí, que é bom. Uma vez por semana? Pelo menos umas três vezes. Tá bem de amor, coração tá bem? Tá bom, tá bom. Graças a Deus, tamo aí. Tá aguentando o coração? Você tem que sofrer um pouco, bicho. Mas tem que sofrer, papai. Se você não sofrer, você não produz música boa. Isso é verdade. Só sofrendo, que sai coisa boa. Você tem composição sua? Não. Não é muito meu dom, é mais interesse mesmo. Não, não, não. Já entendi tudo aqui. Para tudo que agora eu entendi. Presta atenção. O cara não sofre. O cara não sofre, por amor. O coração dele tá sempre coração de pedra. Então o cara que não sofre não escreve. Você precisa sofrer, bicho. Precisa mesmo. Porque é aí sofrendo, aí onde vem as coisas boas, né? Conta pra galera. Você tá casado? Você tá solteiro? Como é que... Eu tô casado, tô casado, já tem dois anos, já. Fininho pequeno. E eu vou aí com a fininha. Entendi. Então pra essa tempos. Tem que pedir pra esposa dar um gelo em você uma semana. Fala assim, olha... É pra ver se sai alguma composição, né? Essa semana não tem, então você vai ter que dar uma sofrida pra você ver. Essa é a verdade. Boa. Boa, boa, boa. Vou falar pra ela dar uma sofrida aí pra mim. O recado já foi dado aqui. É isso mesmo. Então a gente se encontra no palco. Eu vou ficar lá esperando pra ver qual é que é a pedrada que vem por aí. Bora. Falcão, muito obrigado. Eu que agradeço. Tô na mídia. Sucesso. JP Produções é nóis. Vamos se encontrar muito em muitos palcos por aí. Amém. Obrigado, viu? Amém. Obrigado pelo carinho. Tô na mídia, tá na parada, hein? Vambora. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na mídia. Tô na mídia. Tô na mídia. Tô na mídia. Tô na mídia.